A ideia é você entender que o que você tem que fazer no mercado palestrante é despertar interesse para ser contratado para a palestra. É simplesmente isso. E quando você não faz isso, você acaba caindo em um monte de conto de sereia. Você acaba entrando na internet pesquisando como vender, como vender mais, e acaba pegando essas dicas e jogando para a palestra. Ah, como vender mais? Dá desconto lá para você tentar vender mais. E aí você dá desconto na sua palestra e acaba baixando o preço da sua palestra. Ah, como vender mais? Ah, você tem que gerar valor para as pessoas. E você vai para a internet e começa a falar um monte de coisa que às vezes essas coisas não estão ligadas ao que as empresas estão procurando. Ah, como vender mais? Você precisa falar o benefício que a sua palestra gera. E aí esse cara começa a enviar e-mail para as pessoas que nem conhecem ele com um textão gigantesco falando sobre os benefícios que a palestra dele pode gerar na empresa da pessoa. Caramba, mas eu nem te conheço. Eu não vou ler esse textão seu aqui. Então o cara começa a procurar soluções que estão totalmente fora do que é, na verdade, o objetivo dele no mercado de palestras, que é despertar interesse. Soluções que acabam atrapalhando ele de despertar interesse. E aí ele acaba, como a gente disse, se melando, se queimando cada vez mais na carreira dele como palestrante. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado. Os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motiviação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou a Natália, sou cofundadora da Motiviação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motiviação Palestras. O tema do nosso podcast de hoje vem em peso. Você que é palestrante, com certeza, precisa saber o que o cliente espera de você. Então o tema do podcast de hoje é o que o cliente espera do palestrante. E aí, Lucas, o que você achou desse tema? Você que normalmente só sabe do tema ou em cima da hora ou na hora do podcast. É, hoje o tema é um tema em que não dá para falar de forma óbvia que ele é um tema muito técnico, porque aí já é uma área mais especial, de especialidade do comercial. O que o meu cliente espera do contratante? Eu vou falar mais na posição de contratante do que na posição de Lucas Lopes, passando técnica aqui para palestrantes. Mas é um tema que eu acho que vai dar bastante pano para a manga e pode ser que tenha assunto aí que surpreenda a gente, hein? Com certeza vai ter, tanto que a Natália está aí hoje representando o comercial da Motive, ela que está aí no campo de batalha todos os dias, ela mais que ninguém sabe da importância desse tema, porque ela é a responsável, assim como as meninas do comercial, é responsável por tratar direto com o cliente. Então ela sabe as dores dos clientes, os problemas que os clientes enfrentam, e no final, essas dores e problemas, o remédio é o palestrante. É isso mesmo. Então, Natália, a gente já queria começar com o pé na porta. E eu queria perguntar para você por que os palestrantes, eles precisam realmente entender o ponto central da dificuldade do cliente. Por que que isso é tão importante? Eu acredito que quando você vai vender alguma coisa, você precisa entender a dor, porque senão você acaba vendendo uma coisa genérica. Então você acaba sendo mais do mesmo. Então não adianta você vender alguma coisa se você não entende o que o seu público precisa. Então o que o cliente precisa? O que ele quer ouvir? Então não é só sobre palestras, né? Todo mundo acha que tem que ter uma boa oratória, eu preciso saber palestrar. E não, não é só sobre isso. Porque senão, todo mundo seria famoso. Caraca, isso é interessante. Inclusive, eu até coloquei uma... Eu anotei uma pergunta aqui para fazer para vocês dois. Que é o seguinte, Lucas. Essa parte, essa pergunta que eu vou fazer vai ser um pouco mais estratégica do que o ponto comercial. Em alguns momentos, em alguns vídeos, em podcasts anteriores, em vídeos lá no canal do YouTube, você sempre fala que é extremamente importante que o palestrante tenha uma especialidade e essa especialidade contribua para a dificuldade de alguma coisa. Fala para a gente aí qual é a importância do palestrante ter ciência disso. Porque às vezes o palestrante, ele está tirando para todos os lados porque ele quer pegar qualquer cliente e ele acha que aquela especialidade dele vai suprir qualquer necessidade de qualquer dificuldade. E não é bem assim, né? Exatamente. E como eu disse agora há pouco, esse assunto aí pode render muito pano para a manga e a Natália, na resposta dela, já deu uma resposta para render pano para a manga. Porque quando você fala assim, o que o cliente espera de um palestrante? Qual a resposta óbvia que vem na nossa cabeça? A resposta é, ele espera que o palestrante dê uma palestra boa. espera que ele encante o público. Eu pensei nisso, por exemplo. A Natália, ela já veio com uma outra visão, com a visão de que você precisa entender o que ele espera de você para conseguir saber o que você vai vender para ele. Então, eu não tinha pensado nisso, isso é muito importante, tem tudo a ver com a pergunta que você me fez, DJ. Porque se eu sou especialista, e pode ser um tema que for, e eu entendo o que o meu cliente busca em uma palestra, quais são os seis temas, por exemplo, que ele mais busca no mercado de palestras, eu consigo aterelar a minha especialidade a algum desses seis temas. Um exemplo que eu posso dar é o do Leonardo Bonetto, que é ex-aluno do... Eu não sei nem se eu posso falar ex-aluno do MBA do palestrante. Ele é aluno do MBA do palestrante. E o Leo, a especialidade dele é criar apresentações no PowerPoint, mas é o nível de apresentação que você fala. Não, isso não foi feito no PowerPoint. Esse negócio aqui tem algum programa que o cara usou para criar. E não, foi usado no PowerPoint. Então, o que tem PowerPoint a ver com palestras? Não tem nada a ver. A não ser que você entenda o que as empresas buscam e consiga atrelar essa especialidade de PowerPoint a algum dos temas que as empresas estão buscando. Então, por exemplo, no MBA do palestrante, a gente chegou à conclusão de que o Leo poderia oferecer palestras de liderança e utilizar a especialidade dele para mostrar para os líderes que eles podem usar de um recurso simples como uma apresentação super diferente para prender mais ainda a equipe deles ali numa reunião ou para fazer com que a equipe dele memorize uma informação por causa daquela ferramenta visual que o líder está usando na hora da reunião. Então, além dele ter o poder da oratória, o possível líder, e é isso que o Leo poderia falar na palestra dele, ele também tem o poder do visual utilizando aquele PowerPoint que é a especialidade do Leo. Então, olha só um exemplo claro de como você pode usar a sua especialidade e atrelar algum desses temas mais procurados pelas empresas desde que você saiba quais são os temas mais procurados pelas empresas. Ou, em outras palavras, desde que você saiba o que as empresas estão buscando em uma palestra, né? Isso não é só interessante, como faz parte de um mapa estratégico que o palestrante pode, ele mesmo, montar sobre a especialidade dele. Em alguns momentos, Natália, a gente percebe que na Motive, o que acontece? O cliente chega com uma dificuldade e dentro da consultoria descobre-se que a dificuldade é totalmente ao contrário. Nossa, eu ia falar sobre isso agora. Estava só esperando vocês deram espaço. Eu deixei uma pergunta para fazer aqui para vocês sobre isso. Porque os clientes, cada cliente tem um problema específico dentro da sua área, claro. E, às vezes, o problema, o cliente chega para a Motive, como acontece, diz, olha, eu preciso de um palestrante que fale sobre trabalho em equipe. E aí, numa consultoria mais profunda, você descobre que o problema não é trabalho em equipe, o problema é liderança. Como vocês fazem para identificar esse problema? Qual é a fórmula que vocês fazem? Porque não é uma fórmula só da agência, é uma fórmula que o palestrante também pode aprender para aplicar com os clientes dele para saber se ele está à altura de resolver aquele problema ou não. Estou correto, Lucas? É, está certo sim. Então, fala aí para a gente, Natália, como é esse processo de conversa com o cliente para identificar esse problema? Até é uma coisa importante dizer que 90% dos nossos clientes chegam com um tema e saem com outro, porque a maioria deles até não tem essa clareza. Por isso que uma das coisas que o Lucas fala é sobre os seis temas mais procurados pelas empresas, porque é o jeito que eles enxergam. Mas quando a gente entra com a consultoria e a gente vai entendendo com o cliente o que ele quer, a gente vê que tem os sub temas e dentro dos sub temas tem outros sub temas. Então, é um trabalho minucioso. O que acontece? Aqui no Motive, a gente faz uma consultoria com o cliente. Então, ele chega às vezes com o palestrante em mente, que também é bastante comum ele sair com outro palestrante, porque não combina às vezes a dor com o palestrante. E aí a gente vai fazendo várias perguntas. É claro, as nossas meninas aqui do comercial, elas já estão afiadas para não fazer tantas perguntas para entender a dor do cliente com o evento que ele tem. Então, você precisa perguntar para o cliente qual é o evento, por que ele pensou nesse palestrante ou por que ele pensou em você, por que ele pensou nesse tema, o que está acontecendo, se ele puder passar informações internas que fez ele procurar um palestrante. Então, a gente vai no porquê no que está acontecendo dentro dessa empresa. Porque pode ser que ele venha falando que é motivação, e aí, não estou falando que é assim, não, não é nada de motivação, não, mas pode ser um subtema. Então, pode ser que é motivação, mas aí quando você vai ver, tem a ver com a liderança. E aí você vai ver que teve um gerante que saiu e mexeu com toda a equipe. Então, você tem que ir a fundo, porque não adianta você ser genérico, porque senão a dor em si, a dor mesmo, o núcleo da dor, ela não vai ser tratada, ela vai ser só tratada superficial. E aí, o que acontece? Todo mundo vai, tem uma palestra de motivação, todo mundo fica ok, aí passa um mês, dois meses, volta para o mesmo e fala, putz, a palestra não resolveu, o palestrante não é bom. E não é bem assim. Quando você vai ver, você trata o núcleo, você fala, putz, isso aqui funcionou, e agora eu preciso tratar outras dores, eu preciso seguir. Então, essas perguntas é importante, você conversar com o cliente. não só deixar ele, sabe, falar, mas é bom você também tirar dele. Então, é tudo citar no porquê, qual é a dor, onde vocês pensaram, por que vocês pensaram. Então, isso facilita muito você descobrir o que ele espera. Caraca! Eu acho que é fazer as perguntas certas, né? Porque a gente, o que a gente tem aqui na Motiva é um processo de perguntas, em que a gente faz algumas perguntas para o cliente, para entender qual que é aquela necessidade do cliente. E essas perguntas são voltadas justamente para entender, se aprofundando ali na necessidade dele, para entender o que realmente ele está buscando, se realmente é aquele tema que ele colocou lá, ou se é algo mais profundo. E aí, conforme a gente vai fazendo perguntas, o próprio cliente, ele vai desenvolvendo, ele vai falando a situação, o que aconteceu, por que esse evento está rolando, o que ele quer que fique na cabeça das pessoas quando acabar o evento. Então, são algumas perguntas que eu acredito até que os palestrantes, eles não têm problemas com isso. Eu acredito que os palestrantes, eles até fazem isso, esse drifting de entendimento do evento. Eu acho que uma coisa que poderia ser muito proveitoso para o palestrante é o entendimento desses temas genéricos e dos sub-temas que existem em cada tema, para ele aproveitar isso na hora de vender a palestra dele. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, se o palestrante sabe que existem seis temas que são muito solicitados pelas empresas, ele começa a oferecer no site dele, no media kit dele, no e-mail marketing, esses seis sub-temas. Esses seis temas ou os temas entre esses seis que ele domina. Então, por exemplo, eu não vou ficar colocando um sub-tema no meu media kit, porque o media kit é o material para que eu inicie um relacionamento com o cliente. Então, não vou me aprofundar no que é o sub-tema. É quando você se aprofunda em uma conversa. Eu não posso me aprofundar com alguém que ainda não está interessado em mim. E aí, eu faço proveito do tema mais genérico para iniciar essa conversa e aproveito essa oportunidade de se aprofundar para criar esse relacionamento com o meu cliente. Então, por isso que é importante eu saber dessa questão dos temas e dos sub-temas e que, na verdade, as pessoas, elas procuram sub-temas e não temas. Elas falam os temas ali quando elas precisam preencher o formulário, passar uma informação rápida. Mas, quando a gente está no telefone, elas passam sub-temas e você entende esse processo aqui, você consegue encaixar esse processo num processo de relacionamento, numa conversa com o cliente. E isso é uma coisa simples de fazer depois que você entende todo esse conjunto, né? Exatamente. Acaba se tornando uma rotina. Exatamente. Uma sequência de e-mails o negócio pode virar. É, isso faz total sentido. Agora, uma coisa interessante é que vocês disseram coisas que bateram muito bem, casaram muito bem, você e a Natália. E aí você disse que, às vezes, o cliente espera que o palestrante faça a plateia engajar, que a palestra seja boa, que as pessoas fiquem interessadas. Só que eu acredito que existem alguns aspectos por trás desse engajamento que aí sejam o que o cliente espera do palestrante. Você consegue, vocês dois, conseguem decifrar para a gente o que seria isso? porque o engajamento é só uma consequência. Está todo mundo feliz ali? É só uma consequência do nome que está ali no palco. Só que esse engajamento precisa gerar alguns frutos. Por exemplo, ele precisa deixar a equipe mais motivada para trabalhar. Uma equipe mais engajada com a equipe própria, não com o evento em si. Acredito que esses sejam um dos aspectos que o cliente espera é o do palestrante. Não é isso? Eu acho que a Natália pode dar uma clareada para a gente. Só dando uma ajustada nessa sua pergunta e eu acho que essa resposta que ela vai dar vai responder bastante sobre essa pergunta e vai dar até alguns outros insights. Nat, fala aí para a gente algumas oportunidades de clientes que a gente fechou o palestrante e esse cliente chegou para a gente depois e falou que não era o que ele esperava e por quê? Teve várias vezes que isso já aconteceu, né? Sim. Isso acontece, mas é importante sanar, é importante deixar claro que não é uma coisa que acontece sempre aqui no Motive porque uma das coisas que a gente preza muito é ser claro com o cliente. Então, eu vou falar para ele que esse palestrante não se encaixa ou que ele não atende e etc. Mas, se o cliente bate para ele e fala eu quero a gente vai atrás vai atrás do que ele quer. Então, aconteceu sim não posso falar nomes porque é pessoa famosa que me processa, né? Então, tem gente famosa tem gente não famosa também mas acontece mais com gente famosa por quê? Às vezes o cliente quer o nome porque todo mundo conhece então, nossa eu vou trazer fulano aqui para palestrar todo mundo meus colaboradores vão estar super ansiosos para ver essa palestra e aí só lembra do nome do cara e aí eu chego e falo olha, fulano sabe, esse fulano aqui ele não é bem o que você quer eu já recebi feedbacks negativos com a palestra deles porque a gente conversa também com os concorrentes e aí aconteceu ela fala não, mas eu quero ele mesmo que a palestra não seja tão boa eu quero ele eu falei meu Deus do céu tá bom aí ele foi e a gente sabia que não ia dar certo e ela falou meu Deus assim nada com nada ele não falou nada ele só falou sobre ele na questão de se promover de falar que ele era bom que ele era químico depois ela falou assim bem que vocês falaram é e ela falou não, mas eu sabia que eu tinha que ocorrer esse risco mas eu quis enfim precisava levar ele e ela levou então assim não foi uma vez e aconteceu várias outras com outros nomes também de eu chegar e falar eu sei até quem é esse daí mas uma outra coisa também em relação aos palestrantes que a palestra dele até que é boa mas um problema que eu vejo aparecer de vez em quando é o cliente falar que o palestrante não seguiu o briefing sim é um problema que a gente tem e não é só com gente inexperiente porque a gente trabalha aqui com pessoas tanto com nome quanto sem nome enfim a gente dá oportunidade para todos a gente entende que palestra boa tem de monte o problema é profissional bom então a gente tem casos de falar com o palestrante a gente faz o briefing então é uma call que a gente faz para alinhamento do cliente do palestrante sobre o que eles querem porque assim a gente já tem o tema tem o evento sabe o que combina e aí a gente só vai fazer um alinhamento assim mais detalhado e aí a gente vai deixar tudo bonitinho assim faz parte do evento para ele lembrar porque a gente não entende palestrante tem bastante evento e aí chega na hora ela fala Natália eu pedi para ele falar maçã e ele falou banana várias vezes e tem palestrante ainda famoso que fala eu não vou fazer briefing faz palestrante falou o nome do concorrente fala o nome da empresa errado gente pelo amor de Deus se vocês puderem se tirar uma coisa do que eu vou falar agora é por favor gente toma cuidado com o que vocês vão fazer vão falar na palestra pegue esse cliente torne ele como o único como o primeiro ou como o mais importante como é que você erra o nome de uma empresa gente uma empresa está sendo pago para você palestrar ou você vai e ela fala um tema e você vai dar outro o que você passa para o cliente você acaba se queimando e pior que assim você se queima com o cliente que também ele indica para outras empresas para outros funcionários para outras filiais para a gente que ela vem aqui e eu vou falar para a palestrante olha o seguinte essa palestra foi horrível porque ela falou para você falar uma coisa você falou outra e aí queima com a gente e eu tenho contato aí entra eu aí entra eu aí entra eu aí ferra tudo porque aconteceu isso que a Nath acabou de falar o que que acontece o palestrante ele não vai ser indicado como a Nath falou não vai ser mais indicado por nós porque nós tivemos uma experiência negativa com ele ele vai deixar de ser indicado para outras oportunidades pelo cliente final que vai de repente falar que ele falou o nome da empresa deles errado falou o nome do concorrente não foi legal mas só trazendo esse exemplo para a nossa vida imagina é muito mais fácil a gente ter uma experiência negativa com o produto ou com o serviço e sair falando mal disso para todo mundo do que a gente ter uma experiência positiva e sair falando bem para todo mundo para a gente sair falando bem para todo mundo de uma coisa aquela coisa tem que ser boa assim no nível de nossa nunca vi nada parecido aí a gente fala para as pessoas agora quando o negócio por exemplo você vai no restaurante japonês o cara traz o prato errado para você você já chega para outra pessoa e fala caramba não vai nesse lugar não que eu fui lá e o cara trouxe o prato errado uma coisa básica uma coisa que poderia ter acontecido com qualquer um mas foi uma experiência negativa e quando é negativo geralmente a gente fala muito mais do que quando é positivo e o que eu quero dizer com tudo isso quando você vai lá e dá uma gafe dessa numa palestra pode ter certeza que você vai ter alguém trabalhando contra você porque esse contratante vai falar mal se o cara é gerente de RH ele vai falar mal de você para outros amigos gerentes de RH que o cara com certeza tem amigos que é gerente de RH ele com certeza conhece sei lá pessoas de outras empresas que trabalham no mesmo segmento ele com certeza de repente se a empresa tem uma filial ele vai falar para o pessoal dessa filial não contate esse cara aqui não porque ele chegou aqui e falou nome do concorrente então olha só o cara ele se queima de uma forma muito forte quando ele vacila aí nesse briefing que a Natália acabou de falar dando um pitaco aqui num aspecto técnico que pode comprometer o palestrante se ele vacila nesse ponto é isso não é só um um problema eu não acredito que seja um problema comum porque é um problema né e palestrantes a gente tem exemplos de palestrantes que fazem totalmente ao contrário disso e os clientes mesmo que já tenham visto aquele palestrante um ano anterior contratam ele para o próximo ano já aconteceu isso né Nath sim já aconteceu sim mas tem isso mesmo Natália tem recorrência eu vou falar para você que tem porque tem gente que fala assim mas já viu uma palestra vai ver de novo será que não enche o saco será que o pessoal realmente contrata e eu tenho um cliente que está com a gente já faz um ano ele tem um negócio que a gente fala que é mais que dobradinha ele conhece um palestrante se ele gosta ele contrata pelo menos mais quatro palestras dele então existe isso e isso eu estou falando de um cliente então imagina que eu tenho outros clientes que também façam isso porque tem filiais também mas também tem palestrante que tem outros temas que também possam ajudar então a gente tem sim os nomes que a gente chama até de nome coringa que são os palestrantes que a gente conhece que já trabalha com essa dobradinha que a gente sabe que o cliente vai gostar e vai recontratar então sim temos palestrantes maravilhosos que acabam encantando não só pela palestra eles dão muito mais do que a palestra e aí fica com gostinho de quero mais e o cliente pede de volta isso não é só importante como também é essencial que o palestrante perceba que quando uma agência indica ele direto para o cliente é porque ela já teve uma experiência muito boa com aquele palestrante então o palestrante desde o entendimento do briefing a execução da palestra no evento foi perfeito foi 100% então não existe uma possibilidade de ele não ser indicado quando surgir uma próxima oportunidade ele vai estar naquela ideia que a gente chama no marketing de top of mind ele vai estar sempre presente na mente tanto do contratante que é o cliente final quanto da agência então é inevitável que essas coisas aconteçam só passando três exemplos esse cliente que a Nath estava falando aí agora quando é situação boa a gente pode falar o nome então vou falar o nome aqui do cliente o cliente que a Nath estava falando aí agora que contrata costuma contratar palestrantes quando eles gostam repetir a contratação é a Sabesp é esse daí Sabesp hoje eu conversei também com outro cliente que é do setor do agronegócio que é a Corteva que eu estou tentando trazer o contratante de palestras lá da Corteva para poder fazer uma live aqui comigo para o pessoal do Instagram então eles também contrataram o Dado Schneider duas vezes tem também o pessoal daquela da farmácia que é famosa sempre que a Bayer a Bayer também SSA SSA contrata o Rodrigo Pimentel duas vezes então só para citar alguns exemplos de marcas que trabalham a recorrência dos palestrantes mas não é comum ter recorrência então é uma oportunidade porém não é comum isso é uma é uma é um argumento chave não é comum já é fora da curva o cara ser pedido duas vezes talvez nem os mais que agradou muito talvez nem esses mais conhecidos tenham essas oportunidades como o Cortella uma empresa não vai chamar ele duas vezes seguidas não porque o Cortella a palestra dele é uma palestra um pouco mais cara então custa ali em torno dos 30 40 conto então imagina o cara contrata um palestrante desse desse nível desse preço ele vai colocar a empresa inteira ali para assistir então não tem por que contratar duas vezes a não ser que tipo tenha sido algo totalmente extraordinário para ele repetir a dose para as mesmas pessoas o que a gente vê por aqui é que isso geralmente não acontece qual é o conselho que você deixa Lucas para um palestrante iniciante porque a gente já teve várias conversas aqui em lives em vídeos no YouTube de que um palestrante iniciante ele está ali naquela briga de facas como foi o tema da live passada palestrante desconhecido ele está ali brigando com um monte de outros palestrantes e o que vier ele vai morder igual um cachorro com fome vai morder só para pegar a palestra e o problema está aí porque às vezes ele pega não é a especialidade dele ele não entendeu a ideia do cliente ele acha que entendeu e vai para cima só para não perder essa oportunidade só que ele se esquece que essa oportunidade pode vir para o mal porque aí ele acaba se queimando a palestra dele não é executada de uma forma eficiente qual é a dica que você deixa aí para esse tipo de palestrante bom ó para início de conversa eu acho que não tem muita diferença entre o palestrante iniciante e o que é experiente não não tem muita diferença a única diferença que tem entre esses dois caras é que um tem mais erros e acertos do que o outro já teve mais experiência do que dá certo e do que dá errado do que o outro mas tipo ah esse daqui tem uma palestra melhor esse daqui tipo tem palestrante que é experiente e vacila em coisas que eu vejo um monte de palestrante iniciante não vacilar entendeu tem muito palestrante experiente que tipo tem um monte de palestrantes experientes no nível dos desconhecidos então o nível dos desconhecidos não é um nível que só tem palestrantes iniciantes é um nível lotado de palestrantes experientes e inexperientes é porque tem diferença né Lucas que é uma coisa é experiência inexperiência e ter nome no mercado ser famoso são duas coisas diferentes exatamente e aí seria legal você explicar porque não adianta você ser experiente ter 30 anos de carreira e ter palestra agência não te conhecer não te indicar tem grande diferença nisso não tem nada a ver eu ser famoso com eu ser experiente são duas coisas totalmente diferentes tem muito palestrante com 30 15 anos de mercado que não é conhecido 15 30 anos de mercado que meus clientes nunca pediram a palestra dele um cara não famoso como a gente já tem experiência na Motive surpreende um cliente que contratou um cara famoso no evento passado né aí que tá o negócio e aí que eu queria chegar os palestrantes às vezes eu sou um palestrante iniciante vamos colocar aqui eu sou um palestrante iniciante mas eu sou extremamente competente na minha especialidade ou seja se eu subir em cima do palco eu vou entregar uma palestra top porque eu sei do que eu tô falando eu simplesmente vou estar subindo em cima do palco pra falar o que eu já sei o que eu sou especialista então eu não preciso ser o Tony Robbins pra subir em cima do palco eu preciso simplesmente ser especialista no que eu falo ponto então não tem muita separação do experiente pro inexperiente desde que os dois saibam do que eles estão falando aqui que tá o negócio o grande problema é quando você começa a se enrolar em uma sabe quando você entra em um problema vamos supor aqui você começa a se endividar e aí você começa naquele negócio de ah eu já tô endividado mesmo vou fazer só mais essa conta vou comprar só mais esse negocinho vou fazer só mais esse parcelamento vou comprar só mais isso no cartão então você vai entrando numa merda em cima da outra você vai pisando em um cocô atrás do outro por quê? porque você acha que vai melar só mais um pouquinho já tá melado vai melar só mais um pouquinho como diz o como diz o ditado popular né o que é um peido pra quem já tá cagado achamos o nível mas olha só acontece mais ou menos isso no mercado de palestras também porque o cara ele é especialista no negócio então o que que esse cara precisaria fazer? ele precisaria começar a despertar interesse da maior quantidade de pessoas possível já que o conteúdo ele se garante ele consegue entregar o que que ele não tá conseguindo? ele não tá conseguindo ter oportunidades para entregar esse conteúdo oportunidade pra fazer palestra esse é um problema pro experiente e esse é um problema pro experiente como a gente disse tem muito palestrante com 15 anos de mercado que não é solicitado pra palestras ele rala aí pra fechar palestras e aí que tá o grande problema esse cara ele não sabe como fazer isso ele não sabe como despertar interesse então ele começa a fazer um monte de coisas erradas começa a assimilar cada vez mais o mercado de palestras como? por exemplo fazendo isso que não lembro se foi você ou a Nath que falou aceitando proposta pra palestrar sobre um tema que não é a especialidade dele porque surgiu a oportunidade e aí como surgiu a oportunidade ele já tá precisando de oportunidades porque as oportunidades não aparecem pra ele já que ele não sabe fazer as oportunidades aparecer ele agarra essa e aí ele acaba de repente não entregando algo tão excelente quanto ele entregaria se fosse dentro da especialidade poxa mas isso daqui é uma variante da minha especialidade mas não é a especialidade dele então ele acaba entregando uma coisa abaixo do nível que ele tá acostumado a entregar e isso acaba gerando essas pessoas que não são fãs essas pessoas que vão falar mal dele como a gente falou no começo do nosso episódio vai ser cancelados os haters exatamente esse é só um exemplo de uma das formas que o cara pode se queimar e pisando um cocô atrás do outro então a ideia a ideia é não a ideia é não deixar o ego tomar conta do profissional não não é questão de ego a ideia é você entender que o que você tem que fazer no mercado palestrante é despertar interesse para ser contratado pra palestra é simplesmente isso e quando você não faz isso você acaba caindo em um monte de conto de sereia você acaba entrando na internet pesquisando como vender como vender mais e acaba pegando essas dicas e jogando pra palestra ah como vender mais dá desconto lá pra você tentar vender mais e aí você dá desconto na sua palestra e acaba baixando o preço da sua palestra ah como vender mais ah você tem que gerar valor pras pessoas e você vai pra internet e começa a falar um monte de coisa que às vezes essas coisas não estão ligadas ao que as empresas estão procurando ah como vender mais você precisa falar o benefício que a sua palestra gera e aí esse cara começa a enviar e-mail pras pessoas que nem conhecem ele com um textão gigantesco falando sobre os benefícios que a palestra dele pode gerar na empresa a pessoa caramba mas eu nem te conheço eu não vou ler esse textão seu aqui então o cara ele começa a procurar soluções que estão totalmente fora do que é na verdade o objetivo dele no mercado de palestras que é despertar interesse soluções que acabam atrapalhando ele de despertar interesse e aí ele acaba como a gente disse se melando se queimando cada vez mais na carreira dele como palestrante eu acho que o segredo de tudo tá no você saber falar não né porque tem palestrante que eu entendo tá lá veio uma oportunidade puxa eu tô aqui no mercado lutando lutando e finalmente quando alguém vem me procurar de um tema que talvez eu posso falar eu posso aprender e aí aceita aprenda a falar não gente então esse esse era o ponto que eu queria falar na questão do ego né porque às vezes o cara fica porque a gente sabe vocês vão até concordar comigo que muitas pessoas tem medo de falar às vezes não é nem é questão de ego mas tem medo de dizer assim olha eu não sei sobre esse assunto achando que a pessoa vai imaginar e vai diminuir a inteligência dele porque ele não sabe aquele assunto então às vezes ele se sente vergonha de dizer olha eu não sei falar sobre isso então eu não vou pegar essa questão do ego que eu quis reforçar né então às vezes você é levado pelo ego e acaba pegando uma coisa que você não é especialista não tem a capacidade técnica naquele momento de executar e aí você encadeia todos esses problemas que o Lucas acabou de falar mas eu acho que não é isso na verdade não é isso o que essa resposta que vocês dois deram agora é pra um dos vários problemas olha só quando eu tô no mercado de palestras eu não consigo despertar interesse em contratantes eu não vou ser contratado como eu não estou sendo contratado então vamos supor sou um palestrante não tô sendo contratado e pior ainda eu não acompanho as dicas do Lucas do DJ da Nath eu não sei o que eu preciso fazer então o que que eu começo a fazer eu começo a fazer várias coisas e um dos problemas é um esse daí que vocês falaram um dos problemas então por isso que eu não digo que a grande questão é você não saber falar não porque essa é a questão de um dos problemas sabe o cara ele tá no mercado e ele tá desesperado tentando arrumar fechamento de palestras o que que ele faz ele manda pra mim aqui falando que fala sobre 200 temas por quê ele quer aumentar a quantidade de oportunidades que ele tem mas o que ele tá colocando como estratégia é um dos problemas que ele tá gerando um desses vários problemas que a gente citou aqui caraca eu anotei mais uma pergunta aqui pra fazer pra vocês dois eu acredito que essa pergunta vai se encaixar muito com a Natália ô Natália vamos supor que eu seja um cliente tá e eu ligo lá pra Motive e explico a minha situação explico o meu evento falo pra você todas as informações que você precisa saber e aí você falou pra gente o critério de escolha de um palestrante a agência ela oferece pro cliente umas três quatro cinco indicações de palestrantes diferentes o que faz um cliente dentro dessa perspectiva de exemplos que a agência dá que o palestrante fez né em outros eventos qual é o critério que o cliente fala então é esse que eu vou bater o martelo pô sei lá às vezes o cara é um palestrante acessível é um palestrante humilde é um cara que faz a palestra por amor e por vontade qual é o aspecto desses que fica mais forte na hora da decisão de um cliente bater o martelo eu acredito que quando eu mando esses palestrantes pra o cliente a primeira coisa a primeira sem eu ter falado porque se eu falo ajuda no argumento então ela já tem uma ideia dele quando eu envio eu envio uma proposta o que pega é se ele tem media kit se ele gera interesse se ele é acessível se ele é parceiro tudo isso não é só eu que não é só a cliente que enxerga isso porque eu também vou indicar gente que é assim então tudo que ele é eu vou transparecer pro cliente então por exemplo tem clientes e clientes tem clientes com necessidade que ele nunca contratou uma palestra e às vezes ele precisa de uma call antes de fechar tudo só pra conhecer o palestrante e tem gente que faz tem gente que não faz tem gente que cobra fala só vou fazer isso e tem gente que não faz mesmo fala eu não faço e aí você perde então ter essa parceria ter essa acessibilidade mas o que mais encanta o cliente que dá segurança dele contratar e falar Nath eu quero esse como é um nome que o Lucas coloca de interesse é você parecer profissional não só na sua palestra mas no seu no seu marketing sabe no seu visual ela chegar e falar putz a gente já manda nossas propostas e as nossas propostas elas são padrão motivo eu não faço media kit pro palestrante até porque enfim não tem um braço pra isso eu acho que não tem ninguém melhor pra fazer do que o palestrante mesmo mas quando eu mando dá um destaque do que eu já mandei dá um destaque do que todo mundo manda então eu acho que pra ela bater o martelo é isso é transparecer tudo isso que eu sei tudo isso que ele é num local só que é no media kit que é na proposta que é nesse encontro que tem então se tem call a call já é o primeiro impacto mas quando não quando a maioria das vezes é a proposta é o media kit e aí lá você precisa ser tudo o que você é pra mim porque eu já sei eu te conheço antes do cliente caraca ô Lucas eu tava a Natália tava falando aí agora e eu tava lembrando de uma coisa aqui que foi super importante uma vez uma cliente ligou na Motive e ela pediu uma indicação tava conversando com uma das meninas não lembro qual menina era agora do comercial uma speak hunter e aí a cliente eu só ouvi quando a cliente falou assim meu Deus é muita gente boa e agora o que eu faço porque as meninas do comercial numa conversa é melhor numa conversa pro telefone porque você consegue explicar como funciona aquele palestrante pra aquele cliente então a cliente precisava de uma uma palestra sobre liderança e as meninas olha eu tenho o Francisco Almeida porque Francisco Almeida ele substituiu o Cortella num evento internacional aqui no Brasil que aconteceu aqui no Brasil e tal e começou a falar e a cliente ficou maravilhada com aquilo pô o cara substituiu o Cortella numa última hora depois ela ela veio com o nome do Tand olha o Tand teve uma palestra naquele dia deu um problema no aeroporto o avião não decolou o cliente ficou desesperado o que o Tand fez contratou um ônibus e foi de ônibus foi no ônibus comercial só pra não perder a palestra e aí pronto a cliente o olho dela brilhou na hora acho que ela quase chorou no telefone porque é isso que eu falo pra você de fazer a mais de jeito então era tanta indicação legal que o cliente nem pensou que aquele palestrante por algum momento não supriria a necessidade dele e aí vem uma pergunta pra você Lucas quando o cliente não tem esse conhecimento sobre o palestrante vamos supor que o palestrante não vai ser indicado por uma agência como o palestrante pode transparecer esse comprometimento dele com o profissionalismo eu acho que fica complicado transparecer o comprometimento ele pode fazer com que o cliente perceba o valor dele e basicamente o que que é isso é a percepção de valor que um palestrante transmite pra um contratante a Nath tava falando sobre isso agora eu entro lá não são todos os meus clientes que eu faço call com eles antes do fechamento então não tenho como colocar todos os palestrantes em contato com todos os clientes toda hora então são algumas oportunidades que a gente consegue fazer isso as oportunidades em que a gente não consegue fazer isso seria ideal que a gente tivesse materiais criados por esses próprios palestrantes pra poder compartilhar com os nossos clientes porque nesse caso seria um material que se destacaria totalmente dos outros materiais que a gente envia pros nossos clientes por que? isso é um diferencial na hora da contratação olha só acabei de falar porque é um material que se diferencia de todos os outros materiais que eu acabei de te mandar e a gente tá falando sobre o que? sobre percepção de valor o que que é a percepção de valor? é eu perceber você de uma forma que de uma forma que gere muito mais valor do que qualquer outro gerente de RH entendeu? se a Nath envia um um media kit pra um cliente e do lado desse media kit tem vários outros currículos padronizados eu já vou perceber esse palestrante com media kit de uma forma totalmente diferente dos outros palestrantes que estão com materiais padronizados então esse é só um exemplo pra mostrar aqui pra galera que tá ouvindo a gente que você pode fazer proveito pra fazer com que a outra pessoa do outro lado te perceba diferente e aí dentro desse media kit tem várias coisas que você pode colocar ali elementos pra aumentar essa percepção de valor por exemplo cores fotos textos curtos coisas que aumentam a percepção de a percepção da pessoa que tá te vendo de que caramba esse cara é caro quando você olha um celular da Apple você olha e fala isso daí é caro quando você olha uma vitrine de certas lojas você fala aí dentro tem produto caro bom um bom posicionamento um posicionamento bem elaborado vai ajudar nisso ajuda nisso porque o posicionamento é a raiz de qualquer coisa que você precisa criar mas mesmo que o cara mas mesmo que o cara não tenha um posicionamento criado ele consegue fazer isso utilizando uma linguagem visual entendeu usando cores que combinem com a foto que ele tá usando ali no media kit de repente dele é a mesma coisa de novo de você olhar pra uma vitrine tem vitrine que você olha e você fala essa loja é chique tem vitrine que você olha e fala essa loja é de 1,99 por quê? porque a vitrine transparece faz você perceber olha a palavra de novo a vitrine faz você perceber que é uma loja de 1,99 ou que é uma loja da Vivara por exemplo da Zara entendeu? simplesmente causa a vitrine e essa o media kit pode causar essa mesma impressão então acredito que o media kit ele não pode transparecer a competência que você poderia se uma agência falasse olha o Tand ele foi de ônibus um dia porque cancelaram o ônibus não dá para você escrever isso no media kit mas você consegue colocar no media kit essa percepção para que a pessoa do outro lado olhe e fale caramba esse daqui parece ser bom mas eu acho que aí está linkado com uma coisa que você fala eu acho que a gente está em uns passos a mais então se a gente descer uns passos antes de tudo de mandar um media kit eu preciso eu achar você bom para poder indicar para o meu cliente e aí se você já tem esse passo de eu achar você tão bom a ponto de eu ter confiança de te indicar eu vou falar para ele sobre você no telefone e aí depois vem o media kit então eu acho que não precisa no media kit transparecer tudo isso é óbvio o que você puder transparecer o que você puder colocar ali de bom para o cliente bater o olho e falar putz esse cara é muito bom você vai colocar agora o resto você coloca em alguns passos anteriores e até uns passos depois também isso vai se complementando conforme você vai construindo como eu falei no começo não é só sobre palestra caraca olha esse esse último esses últimos cinco minutos aí foram bem fortes e intensos porque trouxe não só insights mas como também uma habilidade de você gerar interesse no cliente só pela ideia de transparecer o seu profissionalismo e comprometimento dentro do seu material seja um media kit seja um vídeo eu acredito que o vídeo traz mais essa aproximação muito mais eficiente do que o próprio media kit porque no vídeo você consegue mostrar expressivamente a parte corporal a parte a fala que aproxima ou distancia as pessoas então todo esse conjunto faz um trabalho perfeito essa é a palavra é o conjunto isso que eu ia falar não tem uma resposta aqui que a gente vai falar chegar e falar faça isso e você a partir de hoje vai conseguir não cada orientação vai te ajudar a subir um degrau em um tópico sabe mas existe um conjunto de elementos que você precisa colocar em prática na sua carreira como palestrante para que esses conjuntos trabalhem juntos entendeu não são peças separadas então você tem um media kit para um media kit cumprir uma tarefa só que além do media kit você também precisa ter o vídeo trailer da sua palestra que vai cumprir uma outra tarefa precisa ter suas redes sociais que vai cumprir outra tarefa então é um conjunto que a gente compartilha com os nossos alunos lá no MBA do palestrante e mostra como que tudo isso trabalha junto a importância dele colocar todas essas tarefas em práticas para que a carreira dele comece a girar e para que ele consiga causar o efeito que é o mais importante e a gente falou no começo desse episódio que é atrair clientes e não sair desesperado atrás de qualquer estratégia que pode estar te prejudicando em vez de te ajudando eu acho que é por isso que o TED ficou tão famoso é 15 minutos de uma palestra onde você fica com gosto TED quero mais então foi uma vitrine muito legal que lançaram e que nossa muitos clientes da gente vem atrás de pessoas falando nossa eu vi aquele TED ali tem até um palestrante que antes ele não era tão conhecido que é o Caio Oliveira que é da Great Place to Work Great Place to Work e ele ficou mais famoso ainda por causa do TED porque lá ele deixou um gostinho de quero mais que eu acho que é isso que o palestrante tem que fazer não só no TED mas em todos os meios é um círculo que você tem que fechar e onde você tem que deixar um gostinho de quero mais para o cliente contratar você caraca olha só a gente está chegando ao final desse episódio e Natália a gente sempre no final dos episódios do podcast a gente deixa uma dica para os palestrantes em geral e aí então como você é a nossa convidada de hoje você pode deixar aí a sua dica depois eu falo e aí o Lucas faz uma amarração no final beleza? beleza manda aí a minha dica é deixe em todos os seus meios em todos os seus pontos um gostinho de quero te contratar essa é a minha dica porque eu acho que ela amarra todas as outras dicas caraca gostei olha só a minha dica a minha dica é a seguinte seja intenso a intensidade aplicada da forma correta vai cair naquele ditado que o céu é o limite então seja intenso aplique essa intensidade use as suas habilidades para tornar essa intensidade cada vez mais atrativa que você meu querido vai voar longe a minha dica na verdade é uma uma reflexão então ao invés de deixar uma dica eu quero deixar uma reflexão para o palestrante a reflexão é a seguinte como os seus contratantes os seus clientes estão te percebendo palestrante como os contratantes estão te percebendo isso é percepção de valor isso está totalmente atrelado com a dica da Nath eles estão te olhando nas suas redes sociais e estão tendo gostinho de quero te contratar bom eles estão te olhando como a loja de 99 ou como a vitrine da Vivara exatamente então se a resposta for não se não tiver no final quando eles olham para você a pergunta quero te contratar o gostinho de quero te contratar então você não está compartilhando a percepção de valor correta com os contratantes de palestras então deixa essa reflexão aí para você como os seus clientes estão te percebendo palestrante hoje foi hoje foi uma loucura eu gostei para caralho desse episódio porque não só rendeu como trouxe um monte de outros pensamentos e tarefas de casa para o palestrante que é mais dedicado ele está sempre buscando coisas novas hoje foi o dia para ele anotar no caderninho dele e mandar bala durante a semana foi mesmo galera mais uma vez obrigado aí Natália pela participação valeu a todo mundo mundo aí que assistiu que esteve presente aqui nesse podcast como você já sabe nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte desse grupo de palestrantes mais bem sucedidos do mercado os palestrantes corporativos eu sou Lucas Vieira gerente de marketing da Motiviação Palestras eu sou Natália cofundadora da Motiviação Palestras e eu sou Lucas Lopes cofundador da Motiviação Palestras e não se esqueça fazer igual o Chaves nesse mesmo canal nesse mesmo horário na semana que vem a gente vai estar de volta isso aí gente amanhã às 8 horas tem PMP podcast mercado de palestras tamo junto valeu valeu Tchau